Olá amigos, estou hoje aqui para falar sobre os registros de memória do teclado, de todos os teclados em geral. Eu estou aqui hoje com o 670, vou fazer uma demonstração, mostrando as funções realmente, para que serve os registros de memória. Muita gente perguntou como que funciona e como gravar, então tem muitas dúvidas sobre isso e eu quero esclarecer nesse vídeo, essas dúvidas sobre esses registros de memória, os bancos de memória, para que serve. Uma das dúvidas, depois eu vou mostrar na prática, mas uma das dúvidas que a pessoa tem é o seguinte, se você tem 50 ritmos no teu teclado e você vai usar os registros de memória, você não vai poder botar ritmos a mais no seu teclado. Se ele tem um espaço para 50 ritmos, você vai só ter espaço para 50 ritmos. O que você vai fazer, na prática dos registros, você vai conseguir juntar, vai buscar ritmo, timbres, vai buscar tudo e vai unir tudo num lugar só. Tem coisas que a gente precisa ver na prática como é que funciona. Então, é uma parte ótima, os registros de memória são muito bons, porque eu só trabalho com essa função de registro de memória. Você grava tudo o que você quer no teclado e deixa tudo gravado nesses registros. Você não precisa ficar preocupado em buscar, quando está terminando a música, você ir lá buscar outro ritmo, outro timbre que combina. Então, você pode fazer tudo num lugar só. Mas precisa entender. Então, vamos à videoaula de hoje. Então, vamos lá. Vamos ensinar aqui como você criar novos registros de memória e qual é a função certa, para que serve o registro de memória, como que funciona. Esses são os oito registros de memória do teclado 670 da Yamaha. Acredito que deve servir para os outros também. Eu não sei a parte de criar novos timbres se vai dar certo, mas a função de todos os teclados com o registro de memória, a função é a mesma. Eles fazem a mesma coisa, só às vezes muda o jeito de você criar novos bancos. Mas esse aqui é do 670, certo? Então, esses registros aqui, eu vou mostrar numa folha para vocês entenderem qual é a função dele exato. Então, aqui eu fiz um desenho numa folha. Eu não sei se são os oito registros, tá? Primeiro até o 5. O que acontece? Esse registro 1, vamos dizer, como os outros também, o que eles fazem? Quando você grava, escolheu um timbre, um ritmo, ajustou tempo, ajustou tudo. E aí você vai gravar ele nesse 1 aqui. Vai gravar no 2, vai gravar no 3, tá? Então, o que acontece? Quando você gravou, depois eu vou mostrar como é que faz para gravar, né? Você vai apertar o 1 aqui, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o ritmo, que está lá no user, né? Vai ajustar o tempo conforme você deixou. Ah, eu deixei o tempo 180. Ele vai ficar no tempo que você deixou. Ajustes eu botei aqui, porque são vários ajustes que você vai fazer no teclado. Ah, eu vou erguer mais o volume da bateria, do baixo. Como você deixou? Ah, o ritmo está ótimo, beleza. Então, aí você vai gravar, ele vai ficar daqueles... Os timbres, ele vai buscar os timbres. No momento que você apertar, ele vai buscar os timbres também que você gravou. Ah, eu gravei um trompete. Então, ele vai buscar o trompete no momento que você apertou. Expansão é aqueles timbres, se o teu teclado for ampliado, né? Então, ele vai buscar os timbres do expansão, né? Que tem acordeão, tem vários timbres ali, guitarra, o que tu tiver lá, né? Que você gravou no registro, ele vai buscar, tá? Então, eu botei acima... Tem muito mais coisa ainda, né? Mas eu botei o principal, assim, que geralmente é o que mais gente grava. Mas tem muito mais coisa ainda que ele vai buscar, tá? Então, eu fiz aqui. Quando você apertar o 1, ele vai buscar aquele que você programou. Vai também... E assim para os outros também, né? O 2, o 3, todos eles vão fazer esse ajuste na hora que você apertar. Isso em questão de nem um segundo. Você apertou em cima, ele já ajustou o teclado tudo certinho, como você programou, ok? Ok, agora vamos aprender como criar o primeiro banco de memória aqui, tá? Primeiro registro, tá? Vamos chamar esse aqui de registros, né? Os registros. E os bancos, vamos chamar esse aqui. Cada um diz que a gente tem o Guarânia, Lento, Rancheira. Isso se chama bancos, certo? Então, é... Primeiro passo para criar um ritmo novo. O meu aqui já está com ritmos, tá? Já tem ritmos criados, mas você vai ter o seu teclado. Comprou original, você vai ter que aprender a criar desde o zero. Então, vamos primeiro à primeira etapa, desde o zero, para você aprender como criar o primeiro e depois continuar. Então, aqui você vai nesse cursor aqui, né? Você vem aqui para o lado, desce aqui onde está novo banco. Novo banco, né? Que é um... Começar do zero. Ele aperta o Enter, né? Aí você vem para... Ah, não tem nada, aqui está zerado. Você vai apertar aqui, mudar o menu, né? Do menu 1 vai para o menu 2, né? No número 8, aqui você muda o menu e vai aqui em Salve, né? Escrito Salve aqui. Você vem aqui no 6, aqui, né? Perdoe para baixo aqui, né? Ele muda aqui para o... Para começar. Aí está ali, está escrito novo banco. Ali novo, né? Registra, você vai apagar ele, né? Vai botar o nome. Apagou no Delete, né? Você vai colocar o nome. Vai achando pelas letrinhas aqui, né? Você vai botar o nome. Isso, vai digitando aqui, né? E aí vai botar. Bota o nome que você quiser aqui. Shot, Vaneira. Bota o nome que você quiser aqui. Terminando, você bota o OK, né? Aí ele salvou. Salvou ali em cima, né? Salvou ali. Agora, para você fazer outro, criar outro, você só aperta em Salvar, né? E continua. Aí ele vai aparecer. Você vai fazendo um novo aqui. Ok. E aí, depois que o primeiro ritmo está pronto, você vem aqui. Eu voltei aqui para a função do meu, mas o meu sistema é o mesmo, né? Eu quero criar um novo ritmo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui no... No menu 2, né? Aqui para baixo, né? Aí eu fui para o menu 2. Tem o menu 1, que é aqui, né? Aqui, menu 1 e menu 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou apertar esse botão Salve. Esse botão Salve aqui, que está direcionado no 6 aqui, ó. Salve. O que vai acontecer? Ele vai pedir para mim digitar. Digitar um novo ritmo, ó. Aqui está escrito Valsa. Aqui está escrito Valsa aqui nessa parte. Aqui, Valsa. Aqui que eu vou digitar. Então, eu vou apagar aqui, no caso, né? Eu vou apagar esse que já está ali, apertando no Delete aqui, né? Então, o Delete eu vou apagar, Valsa. Estou apagando. Ok? Agora, como é que eu vou colocar o nome? Percebe que embaixo aqui, ó, tem as letras e tem números, né? Nessa parte aqui, ó. Tem letras e tem números, né? Então, você vai... Digamos assim, eu quero botar... Eu vou botar aqui... Shot. Vou botar Shot aqui, que é mais curtinho para escrever aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar aqui onde é que está a letra X, né? Que está aqui. Aqui, ó. No 4 aqui, né? Na parte de baixo aqui. Tem o MX, né? Está ali. Então, eu vou apertando. A primeira que vai aparecer é o... É esse da frente, o W. Daí vem o X. É o X, ó. Ó. Apertei duas vezes seguidas. Aí ele já foi para o X, ó. Agora, onde é que está a letra O? Aqui no 6, aqui em cima, aqui. Aqui, né? Essa pastinha aqui está, ó. Enfim, né? Aí você vai vendo aqui. Aí eu vou apertar aqui. Ó, foi o O. Agora o T está aqui. Na segunda, está aqui. E agora o E está aqui em cima. Shot. Pronto. Feito isso. Dentro disso, eu vou dar o OK aqui. Certo? O candidato OK, ó. Ele criou a pastinha Shot, né? Então, dentro dessa... Desse registro aqui. Desse banco, né? Eu vou botar oito timbres. Oito timbres aqui relacionado ao Shot. E aí eu quero criar outro. Eu não preciso especificamente pegar... Antes eu peguei a valsa. Eu posso, nesse mesmo Shot que eu estou aqui, é só eu apertar aqui em Salve de novo, né? Que é esse botão aqui, né? Ó. Que automaticamente, ó. Está vendo? Apareceu o Shot aqui. Eu vou apagar e vou botar outro nome. Vou botar o Key. Ele vai salvar. E vai criar o nome que eu botei. Então, aqui você está criando bancos novos, tá? Ok. Criando os teus bancos aqui, ó. Eles vão ficar que nem o meu está aqui, ó. Cachaca, Camado Batista, Vaneira, Marcha, Tiamamé, Forró, né? Tudo aqui. Você pode criar... Eu não sei quantos que você pode criar, mas pode criar muito. Deixa eu ir aqui, ó. No dois, ó. Tem mais aqui, né? Aqui tem dez, né? Dez. Aqui tem o mais cinco. E pode ir criando mais, né? Vai criando mais, vai botando mais nome, né? E vai aumentando, tá? Mas aí, tendo pronto aqui, né? Você vai agora para a parte... Aprender a como memorizar os timbres e os ritmos nesses registros aqui, tá? Então, assim, ó. Eu já expliquei antes também, né? Vaneira, por exemplo, que está aqui, né? Eu posso criar oito timbres aqui com os ritmos que já estão no expansão aqui, né? Já estão no user aqui. Ou aqui, ou também os próprios do próprio teclado. Você pode salvar eles tudo aqui, ok? Então, vamos mostrar agora como é que funciona. Então, aqui para você memorizar um timbre e ritmo, né? Você primeiro vai fazer os ajustes, né? Então, por exemplo, aqui. Eu vou ajustar o teclado. Eu vou ir aqui na... Achar um som que eu quiser. Vamos botar um... Para ser mais prático, vamos direto aqui no... No... Piano. Né? Achei um piano. Ah, vou pegar o primeiro mesmo. É só para ter uma demonstração, né? Eu peguei o piano. Vamos ver esse piano aqui. Eu queira botar aqui, nesse primeiro aqui. Tá? Então, é esse piano. Só que se eu gravar ele agora, vai gravar apenas o piano, tá? Eu não programei mais nada nele. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou achar um ritmo para botar com esse piano, tá? Eu vou aqui no user, né? Onde estão os meus ritmos, né? E eu vou achar aqui um... Um... Chamamé tem aqui, tá? Os ritmos que eu tenho um chamamé, tá? Os serranos. Então, eu vou botar... Então, o que acontece? Está programado aqui, ó. O ritmo de chamamé. E eu tenho aqui um som de piano. Mas eu vou botar... Ah, mas piano não está legal. Eu vou trocar aqui. Eu vou trocar para um acordeão, já que... Chamamé já puxa mais acordeão mesmo, né? Aí, aqui estão os meus samples, né? Que você pode adquirir também, né? Depois a gente explica melhor isso. Ah, escandale, por exemplo. Tem um acordeão escandale, tá? Tá. Então, agora eu estou com um ritmo de chamamé. E estou com um timbre de acordeão. O tempo tá bom? Tá bom. Pra mim tá bom. Se eu quiser, eu posso mexer, ó. Acelerar mais, diminuir. Mas eu... Pra mim tá bom assim. Então, tendo pronto aqui. É simples. Eu vou apertar esse botão aqui. Que diz aqui, ó. Memóri, né? Eu vou segurar ele pressionado. E vou... Ó, segurar ele pressionado. Estou com a mão segurando a câmera aqui. Está meio difícil. Segurar ele pressionado. Eu vou apertar o 8, que está mais perto. Pressionado aqui. E vou apertar o 8. Apertei. Ele ficou piscando. Memorizou. Então, agora aqui no 8, eu tenho o... O Tiamamé com o timbre de acordeão. Mas aí, como eu tenho muito espaço pra armazenar vários ritmos. Eu vou usar todos esses 8 aqui, só pro Tiamamé. Eu não preciso botar um ritmo em cada um. Eu vou... É... Eu vou... Eu vou usar o mesmo timbre pra... É... Vou mudar os timbres aqui, mas vou deixar o mesmo ritmo. Então, agora eu vou achar um... Um acordeão diferente. Um acordeão todo skinny. Vou botar... É... Uma guitarra, que se eu precisar uma guitarra, né? Tudo que é relacionado ao ritmo de Tiamamé, eu vou puxar pra cá. Vou botando em cada um deles. Né? Então, o ritmo eu não preciso mais mexer, porque o ritmo já está... É... Já está aqui, ó, né? Agora eu só vou escolher os timbres novamente. Então, eu vou aqui no expansão de novo, né? Aí... É... Entrou aqui, né? Aí eu vou achar aqui. Aqui tem o... Acordeão todo skinny, por exemplo, né? Ok. Então, eu vou apertar de novo esse botão aqui. E vou apertar esse aqui. Pronto. Memorizei o ato do skinny aqui, ó. E aqui do lado, tem... É escandale. Mas pode ver que o timbre, ó... O ritmo... Pode ver que o ritmo... Continua o mesmo. Tanto nesse como esse. Já viu? Eu apertar esse aqui, que não está gravado ainda. Ó. O que aconteceu? Ele voltou para o ritmo de shot, que era o ritmo anterior que estava gravado aqui. Quando a gente grava por cima, né? Ele... Ele grava por cima, ele some aqui. Desaparece aqui, eles... E entra esse aqui que eu gravei, tá? E pode ser que não tenha nada também gravado ali, né? Aí não vai ter nada. E assim por diante. Assim eu vou gravando todos eles, tá? Eu vou preencher eles. Eu comecei atrás pra frente aqui, porque estava mais próximo aqui pra me mostrar. Mas não. Pode começar. Tem que gravar todos eles. Porque se eu deixar algum fora... Pode até deixar fora. Só que se você apertar ele, ele vai... Ele vai... Se lá tiver um outro ritmo, outro não gravou nada, ele vai sair daquele ritmo que está. Né? Então é melhor gravar eles todos, tá? Nem que tu repete vários, o mesmo som. Não tem problema. Mas o importante é que você gravar ele... Não acontecer isso. Outra opção que tem, é esse botão phrase aqui, ó. Se você quiser... Digamos assim, ó. Aqui eu gravei só... Só esses dois, né? Então se eu quiser aqui colocar, vamos dizer, uma valsa. Eu posso colocar. Eu posso colocar uma valsa, botar um trompete, botar um som relacionado à valsa. E aí na hora que eu estar tocando... Por exemplo aqui, o Tiamamé, que está aqui, né? Aí eu quero usar esse trompete que está aqui. Aí se eu apertar aqui, vai entrar a valsa. Porque aqui está gravada a valsa. Então o que eu posso fazer? Eu venho nesse botão phrase aqui e travo ele aqui, ó. Certo? Aí quando eu apertar aqui, eu posso usar esse trompete. Ele vai travar só o ritmo. Né? Vai travar o ritmo só. Mas os timbres eu posso usar todos aqui. Olha, ele continua no Tiamamé, ó. Agora se eu destravar ele aqui, ó. E apertar ele de novo. Ó. Ó, ele voltou para o shot, ó. Tá? Então tem que cuidar esse detalhe aí. Tá bom? É... Tem todas essas coisinhas aqui que tem que entender, né? Então assim, gravando ele todo aqui no Tiamamé, eu recomendo fazer. Porque nós temos muito espaço, então dá para fazer tranquilo. Gravando ele todo aqui no Tiamamé. Você vai para a próxima etapa. É... No banco, né? Da vaneira. Aí você pode ir para... Cachaca. Vamos supor, né? Você sobe lá na Cachaca. Aperta o Enter, né? E agora você vai... Tem que ficar assim. Tem que ficar azulzinho assim. Tem que sempre ir naquele ritmo, selecionar ele, né? Pelo botão aqui. E depois você apertar o Enter. Então ele vai ficar azulzinho assim. Agora ele está pronto para você criar um novo banco aqui com mais oito timbres. Relacionado a Cachaca. Tá? E assim por diante. Depois você vai na Amado Batista, né? Desce aqui. Aperta o Enter. Ele foi para o Amado Batista. Grava mais oito relacionado às músicas do Amado Batista, né? Aí você acha os sons que combinam com as músicas deles e vai gravando aqui. Então você faz todos os ajustes necessários, né? Ajeita tempo, volume de voz, volume do ritmo. Tudo como você achou melhor. Você pode até tocar a música. Ah, gostei. Aqui achei legal. Ah, o volume do baixo, da parte do ritmo está um pouco alto. Você vai lá e abaixa ele, né? Você pode baixar, deixar tudo certinho. Tudo programado. Aí você vai gravar isso no banco de memória. Não adianta gravar ele meio... O volume mais alto. Depois vai ter que voltar e refazer de novo. Então deixa ele bem ajustadinho, certinho. Para ficar legal. Para dar isso. Tudo ajustadinho, certinho. Para daí então você gravar ele no banco de memória. Então esta é a videoaula de hoje. Tchau. Tchau.